Música Na noite do último sábado, dia 5 de junho, o diácono Renato Quezini foi ordenado presbítero pelas mãos do arcebispo metropolitano Dom Anuar Batiste, na paróquia Nossa Senhora Rainha em Atalaia. Por causa da superlotação da igreja, centenas de fiéis participaram da celebração ao lado de fora. Padre Renato Quezini agora passa a ser administrador paroquial da paróquia Imaculada Conceição em Floraí. Muito grande, eu tenho que agradecer muito a Deus que eu pedi tanto para que Ele realizasse esse sonho. E graças a Deus, e pedi também para que Nossa Senhora me ajudasse para me alcançar esse dia. E graças ao meu bom Deus, estou aqui. A maior felicidade do pai e mãe é a riqueza para mim, para nós todos. Conforme Ele começou a falar disso aí, eu, ó, em cima. Apoiou. Apoiei, graças a Deus. Eu tenho o maior orgulho de ser pai, de um padre. Fiquei muito, muito contente. A gente sente de força para Ele. A gente fez o que pôde para Ele. Eu estou tão emocionada que eu não consigo nem falar. Mas eu rezo muito para o meu filho. Eu amo o meu filho. Excelente. Um menino calmo, tranquilo, equilibrado, bondoso, um bom filho. Excelente. Como que começou esse acompanhamento de vocês com o Renato? A senhora lembra? Lembro, desde pequeno. Eu fui professora dele na catequese. Conheço muito bem a família dele. Uma família tradicional, uma família excelente, de bons princípios. A senhora foi catequista do Diácono Renato, então? Sim, fui um ano, fui catequista dele. E a comunidade aqui, ela reza pelas vocações? Vocês têm rezado pelas vocações? Com certeza. Rezamos muito e torcemos muito por Ele. Na nossa comunidade, Nossa Senhora Rainha, com certeza, desde a segunda-feira, nós já estamos vivendo um pouco dessa celebração. E com certeza também, toda a comunidade está respirando essa ordenação. Começou com a abertura do jubileu. E com certeza, essa celebração da ordenação presbiteral do nosso Diácono Renato Quezini será um marco na nossa comunidade dentro do jubileu. O que o Diácono representa para vocês? O Diácono, para nós, representa também um pouco do serviço, né? Serviço de Cristo, servir a igreja, servir o povo. Estar também conduzindo o seu rebanho, mas na simplicidade. O padre Renato não é o primeiro padre nascido aqui? Segundo o pessoal, diz que já foram ordenados outros padres. Outros falam que não, mas eu acho, pelo assim que a gente pesquisou, ele vai ser o primeiro padre ordenado aqui na nossa comunidade. Então tem todo um significado histórico, né? Com certeza. E esse significado histórico vai ficar marcado dentro desse no jubilar, dos 50 anos da nossa comunidade, Nossa Senhora Rainha. É a pergunta que a gente tem feito para os outros padres, também das outras comunidades. O senhor acredita que isso incentiva novas vocações aqui em Atalaia? Com certeza. Na quarta-feira nós tivemos uma missa celebrada aqui em prol das vocações. Os seminaristas estiveram aqui trabalhando na comunidade também, incentivando as vocações. As irmãs paulinas também passaram no colégio fazendo trabalho vocacional. E com certeza, eu acho assim que o grande testemunho vocacional será essa ordenação aqui na nossa comunidade, Nossa Senhora Rainha. Tudo começou quando eu era criança. O padre Fritz havia profetizado isso. Esse menino será um grande padre. O tempo passou, essa frase sempre ficou no meu coração. Então, depois da minha adolescência, eu tentei fugir disso, mas o senhor me fitou com o seu olhar. Abandonei algumas coisas. Entrei, ingressei no seminário. Eis-me aqui hoje, tendo feito um processo de formação de oito anos. Então, é com muita alegria que hoje me encontro aqui para esse momento tão esperado, tão sonhado da minha vida. Desejando sempre permanecer no amor do senhor, como é o meu lema de ordenação. Vai trabalhar em qual paróquia a partir de agora? Isso, já estou atuando na paróquia de Floraí, paróquia Imaculada Conceição. Já fiquei lá como diácono, com a graça de Deus, agora vou continuar como padre lá, servindo aquela comunidade paróquial e amando aquele povo de Deus. Cada um tem um sonho, né? Cada um tem uma ansiedade. O que está no coração do senhor nesse momento? Muito agradecimento. Ação de graças é a palavra que vem no meu coração por tantas pessoas que ao longo desses anos contribuíram para a minha formação. Então, eu sou muito grato a Deus por ter colocado tantas pessoas boas no meu caminho, que me ajudaram a ser uma pessoa melhor e a concretizar o meu sonho de ser padre. Então, estou muito feliz, Ayrton. O Renato é um dos quatro escolhidos por Deus para ser sacerdote da nossa igreja neste ano. Um jovem simples, de uma família simples, humilde, mas com muita coragem, inteligente, capaz, e que vem para somar na nossa evangelização, de maneira especial na nossa arquidiocese, é um grande presente de Deus. Música 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 Música